Um dia Maltrata no outro Me faz muito bem Um dia eu digo a verdade No outro não engano ninguém Um dia parece que tudo tem tudo Pra ser o que sempre sonhei No outro dá tudo errado E acabo perdendo o que já ganhei Logo de manhã Bom dia 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 Um dia eu sou diferente No outro sou bem comportada Um dia eu dormo até tarde No outro eu acordo cansada Um dia te beijo gostoso No outro nem vem que eu quero respirar Um dia quero mudar tudo no mundo No outro eu vou devagar Um dia eu penso no futuro No outro eu deixo pra lá Um dia eu acho a saída No outro eu fico no ar Um dia na vida da gente Um dia sem nada é demais Só sei que eu acordo e gosto da vida Os dias não são nunca iguais Logo de manhã Bom dia Logo de manhã Bom dia Logo de manhã Bom dia Logo de manhã, buenos dias Um dia eu sou diferente, no outro sou bem comportada Um dia eu tomo até tarde, no outro eu acordo cansada Um dia te vejo gostoso, no outro nem vem que eu quero respirar Um dia quero mudar tudo no mundo, no outro eu vou devagar Logo de manhã, bom dia, logo de manhã Bom dia, logo de manhã Bom dia, logo de manhã Guten Morgen Música Um dia eu penso no futuro, no outro eu deixo pra lá Um dia eu acho a saída, no outro eu fico no ar Um dia na vida da gente, um dia sem nada de mais Só sei que eu acordo e gosto da vida, os dias não são nunca iguais Logo de manhã Bom dia, 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 logo de manhã